E aí galera, fala cartoleiro Natus, bora para mais um vídeo, rodada 32, essa rodada foi muito ziga pessoal, 76.47 apenas, bora em busca da mitada, beleza? Se você é novo aqui, já se inscreve e deixa o like, se você já conhece, solta o like e bora para a mitada. Vamos escalar esse time, rodada 32 pessoal, vamos ver como vai ser os jogos, primeiramente Goiás vai pegar o Santos, Palmeiras e Corinthians, um clássico, o Internacional pega o Fluminense, Cruzeiro pega o Atlético, outro clássico, São Paulo e Furacão, Flamengo e Bahia, Chape e Grêmio, Fortaleza e Ceará, Vasco e CSA, Botafogo e Havaí. Beleza, já deu para dar uma base aqui, temos 217 cartoletas, acredito dá para montar um time bem legal, então bora lá. Primeiro começando na lateral, Marcos Rocha do Palmeiras, é um clássico tá pessoal, pode ser que perca o SG, mas é um cara que vem muito bem no campeonato, vem roubando bastante bola, dos últimos dois jogos foi poupado tá? Então Marcos Rocha, 61 roubadas, um gol e uma assistência, ótima opção para essa rodada. Vamos ver aqui o segundo lateral nosso aqui pessoal, deixa eu ver aqui. Reinaldo decepcionou mais uma vez dentro de casa, fez 3.90, perdeu o SG, o Jorge fez 5.10 mesmo fora de casa, Diogo Barbosa, Jeff isso aqui é ótimo para valorização, vamos ver aqui se tem outro favorito aqui. Vamos ver aqui, Léo Moura, Morehuela também se sair com o SG vai ser ótimo tá? Mas vamos colocar o Reinaldo dentro de casa mais uma vez, tá? Mais uma vez com o Reinaldo, Felipe Luiz ontem ficou no banco de novo, vamos dar mais uma chance para o Reinaldo, mas tá foda. Aqui o primeiro vai ser o Vitor Cuesta, roubou 7 bolas fora de casa ontem, o cara é mito, o cara tem 75 roubadas de bola e o nosso próximo vai ser Pedro e Jeromel. Os dois para mim são os melhores para a rodada, beleza? Nosso goleiro aqui, Tadeu, ótima opção, pega o time do Santos, o goleiro do Palmeiras, Touglas para defesa de físico, o Fábio está bem valorizado para o clássico. Vamos colocar o Diego Alves para SG, pois eu não tenho ninguém aqui da defesa do Flamengo, beleza? Nosso técnico vai ser o Jorge Jesus, vamos manter o Jorge Jesus e bora para o nosso ataque e meio campo. Vamos ver as opções que eu tenho de meio campo aqui, Carlos Sanches é uma ótima opção, tá? Tá dando assistência direto. Arrascaeta, pessoal, já coloquei na capa, joga ou não joga? É o seguinte, pessoal, falou que ele teve uma torção no treino e tal, é o seguinte, estou fazendo esse vídeo na sexta-feira, é o time Esboço. Se não aparecer o Arrascaeta nos treinos, ele não vai para o meu time. Porém, se ele treinar, pessoal, eu vou bancar o Arrascaeta, tá? Vou bancar se ele treinar normal, porque é um cara que faz toda a diferença no meio. Até mesmo pelo jogo de ontem, dá para você ter muita noção da falta que o Arrascaeta faz. Nosso primeiro aqui vai ser Rodrigo Lindoso, do time do Internacional, tá? Vou colocar o Atero contra o Cruzeiro, tá? Mesmo sendo no Mineirão, mesmo sendo o mando de campo do Cruzeiro, o Atero é um cara que pode ser que não faça gol, mas chuta bastante. Thiago Neves, ótima opção também, mas pode ser que fica fora, tá? Fica ligado nisso. E vou colocar o Carlos Sanches. Fechou? Fechou três. O Atero, Carlos Sanches e Rodrigo Lindoso. Pessoal, passamos de 2.500 no geral. Tamo bem, tamo na briga, 2.505.29. Show de bola. Bora fechar esse ataque, galera. Gabigol, tá numa zica, voltou da seleção, não faz mais gol. Mas vamos colocar um no time, tá? Vamos colocar o Everton Cebolinha, que vai jogar fora de casa contra a Chapecoense. E tem o Bruno Henrique, pessoal, que é ótima opção também. Eu acredito que todo mundo vai fechar com Bruno Henrique, Gabigol e Everton Cebolinha. Porém, pessoal, tem outras opções aqui. Tem o Pablo, tem o Antony, tem o Paulo Guerreiro. Deixa eu ver aqui. Tem o Vitinho, se o Arrascaíta não jogar. Tem o Marinho, tem muita gente. Tem o Michael, tem muita gente boa aqui no meio. Tem o Dudu, que anda sumido do Cartola, mas no clássico ele costuma ir bem. Então tem muita gente legal aqui, tá, pessoal? Lembrando que o Guerreiro também pode ser uma ótima opção, tá, galera? Quando o Mita faz dois golzinhos, tem o Hélito Paulista contra o Ceará. Vou colocar Bruno Henrique nesse time, porque é o time do canal, beleza? Lembrando que o Esté do Papai vai ser bem diferente, mas aí é somente para sócios. Já fechamos o sócio desse ano. Quem quiser saber mais sobre o plano de sócio, ano que vem vamos ter o básico e o plano ouro, que vai até para as ligas do Catimba. É só entrar em contato, beleza? Então é isso, galera. Time formado, time escalado. Vamos colocar o Bruno Henrique de capitão. Vamos confirmar esse time. Aqui é o time do canal, beleza? É o time do canal. Cebola, Bruno Henrique e Gabigol. Otero, Sanches e Lindoso. Reinaldo e Marcos Rocha. Cuesta e Jeromel. Diego Alves e Jorge Jesus, beleza? Espero que todos tenham uma mitada. Boa sorte para todos. E quem não conhece o canal, está aqui. Se inscreve lá. Deixe uma moral. Deixe nos comentários. Mitou, ozicou e fui! E ozicou e seguro. E ozicou e scholás. E ozicou esighou. E ozicou e os políticos.